Hoje tem marmelada? Tem sim senhor! E tem também Londrina Mostra de Teatro e Circo. A mostra, que está em sua 11ª edição, tem como foco Produções Locais. Esse ano, o homenageado será o Claque, que comemora 10 anos de atividade. Além dos grupos locais, a mostra terá também vários espetáculos convidados, entre eles o Sananabe. Com o palhaço bisgoio, da Companhia Pé de Chinelo de São Paulo. Além dos espetáculos, o público poderá conferir exposições fotográficas e participar de diversas oficinas. A 11ª Londrina Mostra de Teatro e Circo acontece até o dia 29 de março. Você confere a programação completa e os locais das atividades na página do evento.